Vamos agora então para a largada senhoras e senhores, muita atenção nesse momento foi dada a largada ao clássico de éguas. Falamos diretamente do CTABCT, muita velocidade neste momento, partindo de baliza número 1, 12 Spy Liberty. Baliza 2, Tangringa, baliza 4, Pícara, baliza 3, Vicunha. Eu tenho neste momento na primeira colocação o Animal 12, Spy Liberty que partiu muito bem, defendeu a sua posição e a primeira colocada. Na segunda posição pela raia de fora nós temos o Joaquim Marquinho Dai conduzindo o Vicunha. Na terceira posição nós temos Felipe Bach com o Animal Tangringa. Quarta posição para o Gui de Santa Bárbara com Pícara Magrão. É, olha o Dejorejo dessa carreira aí, só na segunda volta nós vamos ver. Como eu falei para você, a Liberty é uma égua que parte muito forte, ela mantém a primeira volta aí, que ela tem uma boa arrancada aí no curto. E o Filipinho conhece muito bem a égua e o Marquinho também sabe o que tem na mão e vamos ver o que vai acontecer. Vai você Marcos. Momento de grande expectativa, estamos vivenciando o 24º páreo com partida em movimento a todo risco. Estamos diretamente de Atibaia, do CT ABCCT, passando e defendendo mais uma vez a sua posição. Neste momento o Vicunha com o Joaquim Marquinhos Dai tenta um ataque pela raia de fora. 12, Spy Liberty na primeira baliza, primeira colocação neste momento, defende a sua posição. Pela raia de dentro, anda-se menos. Pela raia de fora, a força ainda mais o Animal. Terceira colocação para o Gui de Santa Bárbara com o Animal Pícara. Na quarta colocação nós temos o Animal Tangringa com o Felipe Bach. Agora perfilados e a briga é boa. Marquinhos Dai, Animal Vicunha primeiro colocado. Neste momento o Animal Pícara com o Jockey Gui de Santa Bárbara segundo. 12, Spy Liberty na terceira colocação e temos o Tangringa agora buscando a sua diferença. Mudou tudo na reta oposta, Magrão. Eu disse para você que ela ia faltar um pouco na reta de chegada, que eu acredito que ela está com pouco tempo de trabalho também e ela tem um número a menos que esses animais aí, sem dúvida alguma. Vamos então nos metros finais, a briga é boa. Emparelhados, perfilados e ele passou. Vamos com ela, Animal Pícara com o Gui de Santa Bárbara. Não perde mais Pícara! Vamos lá! Intensabel!